Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. 70% dos brasileiros dependem do SUS, Sistema Único de Saúde. E qual é a seriedade das propostas dos presidenciáveis para o setor? E a Lefaleiros Braga participou da elaboração de um relatório que analisou os programas de governo dos 13 candidatos a presidente. Ela afirma que a maioria concorda que é preciso aumentar os recursos para o SUS, mas fazem propostas genéricas. Apenas Fernando Haddad, Guilherme Boulos e João Goulart foram mais específicos. Seria relação com o aumento de recursos públicos para os serviços de saúde, para o sistema de saúde, para o SUS. A expansão da rede de atenção básica, esse é um outro ponto. O uso de tecnologias da informação, especialmente o prontuário eletrônico, é bastante citado nos programas. O acesso aos serviços de saúde. É importante investir no SUS porque ele é cada vez mais requisitado. Existe o crescimento populacional, a quantidade de idosos está aumentando e a crise econômica fez mais gente recorrer à rede pública. Mas como o governo Temer congelou por 20 anos os gastos públicos, só os candidatos que querem revogar o teto de gastos falam com honestidade sobre investimentos na saúde, afirma Marília Louvizon, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Milhares de porto-alegrenses foram ao acampamento Farroupilha, na região central de Porto Alegre, neste 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul. A data lembra o dia em que começou a Guerra dos Farrapos, uma revolta da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul contra o governo imperial. Na edição deste ano do acampamento, o assunto mais abordado foi a recriação de uma senzala. Nós quisemos trazer para cá esse formato de senzala que era concebido na época, que eram verdadeiras caixas de pedra quadradas, que a gente conseguiu ver alguns exemplos, onde os negros eram colocados também para receber cargas de açoite, quando desobedeciam a ordem dos seus patrões, quando fugiam, quando alguns negros fugiam. Ao serem recapturados, eram marcados com a letra F no rosto de negro fujão. No primeiro momento, como mulher negra do movimento, a gente fica primeiro assustado e depois um tanto quanto revoltado, porque a gente sabe que isso é uma marca, uma ferida que ainda não sanou para nós negros. Ela precisa ser muito discutida e muito estudada e aquilo nos incomodou. Quando eu recebi, fui marcada em uma reportagem no Facebook, eu me manifestei como um bom, temos que ver, temos que saber o que foi a intencionalidade, para que foi colocado aquele espaço lá. Djalma é caldeireiro e há mais de dois anos procura emprego em sua área. Ele é um dos milhares de trabalhadores do setor petrolífero que ficou desempregado após a Operação Lava Jato e suas consequências. Para se manter, tem aceitado bicos e serviços temporários, como acontece com milhões de trabalhadores. Eu trabalhava em Macaé, no Rio, acabei vindo para cá e hoje eu trabalho como serralheiro, faço alguns bicos por aí, mas minha profissão realmente é caldeiraria, caldeireiro. Fiquei desempregado e não tem mais nada por aí, acabou, a área mecânica está meio escassa. No caso da Maria da Consolação, o desemprego veio há três meses. Após 20 anos de trabalho, numa loja de decoração, na 25 de março, um dos principais centros comerciais da capital paulista. É a crise, acabou, o Brasil, vamos esperar que agora venha uma pessoa que toma conta, para ver se consegue melhorar o comércio, porque o comércio está muito difícil. O desemprego atinge cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil e é apontado pela pesquisa IBOP como o principal problema do país. A proposta do governo de Michel Temer para resolver o problema foi a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 pontos na CLT. A nova legislação trabalhista completa um ano em novembro e, na prática, só prejudicou o trabalhador. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br